Seja muito bem-vinda a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Sharshuck e no vídeo de hoje eu mostro pra você a nova mina de proximidade. Se você gostar, não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal pra gente bater um milhão, estamos quase lá, falta oito mil. Me ajuda, moleque, se inscreve aí e é claro, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de hoje, o jogo acabou de atualizar, moleque, nesse exato segundo. Não sei as novidades ainda, parece que pode ter alguma arma nova, parece que pode ter mina de proximidade, eu não sei. A gente vai tentar encontrar aqui esses itens, dá o seu like e se inscreve no canal. Essa é literalmente a primeira partida, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, moleque. Estamos a muito, muito pouco de um milhão, então se você pudesse se inscrever aí, se não for inscrito, velho, eu agradeço demais. Fechado, ó, o que a gente sabe até agora é o seguinte, entrou as minas de proximidade no criativo, então talvez elas estejam dentro do jogo. Eu não tenho certeza, o jogo literalmente atualizou faz um minuto. Então vai ser totalmente na surpresa. Vamos lá. O cara está totalmente viajando aqui, velho. Beleza. Vamos ao nosso primeiro. Cara, vou tomar os minis, mas eu não vou usar o peixe por enquanto. A pistola está com um novo som, olha. Eu ouvi no lobby. Eu já mostro agora para vocês já de primeira mão, moleque. Esse é o novo som da pistola, não sei se eu achei legal. É um bot, com certeza. Com certeza isso era um bot. Bom, eu vou lutear, mano. Eu vou tentar não ir lá para a luta direto. Porque, mano, o foco é achar esses itens novos, velho. Pode ser também que tenha o rifle. Achei a mina de proximidade, velho. Eu vou até comer o peixe. Nossa, hein, massa. Bom, ela fica no chão. Você viu como que ela funciona já, moleque? Já deu para ver, velho. Já testamos aqui. Bom, parece que se eu conseguir pegar ela de volta, velho. Mas ela fica visível, né? Colocar ela embaixo de um chão, será que explode? Pega no cara? Vamos ter que testar isso agora, velho. Vamos ter que testar isso aí, moleque. Bom, as minas de proximidade estão no jogo, velho. É isso aí, moleque. Valeu a pena ter ficado acordado aqui para ver se eu fui deitando todo mundo, hein? Dá o like aí e se inscreve, hein, mano? Estou falando baixinho aqui. Tá, mano, são seis horas da manhã, tio. Tá. Cara, que sorte a gente ter achado, velho. Eu até tomei um dano lá, tentando matar o cara. Na real, provavelmente, acho que ele era um bot, mas... Tá bom. Dá para testar de qualquer jeito. Como acabou de abrir o server, eu acho que ele pariou com pessoas e botes, tá ligado? Bem que esse aqui luteou os baús, né? Bom, não importa. Tá, eu tenho duas minas de proximidade. Vou tentar fazer teste, mano. Para ver se ela pega embaixo de chão ou não. Se eu não conseguir fazer na partida, a gente mostra no criativo também. Fica tranquilo. Boa. Vamos lá para... Para a fazenda, mano. Ver se a gente encontra uns caras lá. Vou só dar uma baixadinha aqui na câmera, velho. Bom, eu vou abrindo o baú, velho. Para ver se a gente pega mais minas. Minas. Como eu estou com essas minas, eu vou tomar esse shieldão. A mina de proximidade, ela não é assim, tá? É que eu estou com um Midas e aí quando eu pego as coisas fica dourado. Ela é azulzinha mesmo. Bom, deve ter cara ali. Vai ser bem difícil de matar alguém usando isso, velho. É aquilo. Nossa, o bazooka já está dura, velho. Estava num ângulo mó estranho, tá ligado? Parecia outro item, velho. Eu acho que é bem difícil de usar isso aqui em player, mano. Porque se você está aqui em cima do cara... Ela vai explodir direto, provavelmente. Estou pensando o que acontece se você está na box do cara, tá ligado? Conta com o próximo o suficiente, será? Ou não, né? Não sei. Ela explode através de uma parede, será? Tenho muitas dúvidas, mano. Muitas dúvidas. Porque ela poderia ser até melhor que a C4 nesse sentido, né? Melhor não, né? Porque a C4 você coloca duas e elas explodem juntas. A mina, se eu tacasse uma, ela ia explodir a parede do cara. O cara já ia construir outra antes de eu conseguir tacar a segunda, mano. Bom, não tem baú aqui. Eu vou ficar esperto para não morrer, velho. E eu vou tentar ao mesmo tempo testar ela. Vamos ver. Está tudo aberto já os baús, cara. Vou ficar de olho nos lutos dos caras também, para ver se a gente consegue encontrar um... Tal rifle com mira lá. Será que tem gente ali bobinas? Bom, a mina de proximidade tem raridade azul, né? Pelo que parece. Eu não acho que vai ter ela de outras raridades, tá ligado? Vai ser como a C4, tipo, sempre é épica. Acho improvável... Terem outra raridade. Terem outra raridade. Eu não sei se pegou nele, velho. Tentei fazer um combo com a C4, velho. Não entendi. Pegou no cara, vou pôr no replay. Depois a gente olha. Não sei, mano. Confuso. É literalmente a primeira partida. É difícil de saber, velho. Como usar, tá ligado? Jogar em horários assim é muito estranho. Aqui você vê, pega uns botes, pega uns... SMG desesparo rápido. Isso aqui já tava no jogo, né? Eu que nunca uso mesmo. Mas já tava no jogo sim. Cadê aquele cara, velho? Tá lá, ó. Provavelmente ele vai voltar aqui pra tentar usar o pad. Ele tá lá ainda, porque eu vi a parede... Editando, tá ligado? Eu gastei as minhas duas minas de proximidade, velho. Eu tenho que descolar alguma outra. É que realmente, velho... Tentei fazer um combo ali, tá ligado? Trata de barret. Parabéns, né? Pô, ele tava travado pra lá, velho. Deve ter algum louco lá. Mas eu não vou ficar aqui pra ver, não. Quero achar outra mina de proximidade. E não quero morrer pro gás também. Vambora. Vamos boeira, vamos boeira, mano. Ai, que lag, mano. Tá, vai ser bem difícil da gente encontrar, cara. Eu acho outra mina de proximidade. Porque é aqueles itens que os caras vão spamar, velho. Manja. Difícil, velho, de... Da galera segurar o item e morrer com o item, manja. Pode ser que aconteça, mas... Ela é bem visível no chão, mano. Achei que ela ia ser mais camuflada, tá ligado? Pô, eu só vejo... Assim, falando aqui, pensando enquanto eu jogo, mano. É... Eu acho que ela vai servir, talvez, pra competitivo. Tipo, o cara vai... Vai rotacionar. Você taca várias minas dessas no chão. Mas eu não sei se ainda assim vale a pena você levar esse item no inventário. Ocupar um espaço só pra isso, tá ligado? Sabe? Eu tava pensando assim, tipo... O cara vai rodar lá por baixo, tá? Aquele fim de game. Todo mundo dentro de box. Aí você bota a mina. Ou você bota no teto da sua... Da sua base. Isso tem que testar também. Dá pra pôr no teto? Não sei, tá ligado? Levantando aqui as perguntas, mano. E a gente vai tentando responder, tá ligado? Bom, tem eu e mais 11. Provavelmente vai colar a cara de trás de mim aqui. Eu vou já fechar nesse... Esse drop aqui, véi. Meu Midas... Uh, olha ela aí. Olha ela aí. Olha ela aí. Mano, eu vou ter que deixar a C4. Não, eu não vou deixar a C4, não. É inviável deixar a C4. Tem que estar de novo. Bom. Não dá pra combar com a C4. Não quero gastar todas, né? Vamos testar essa daqui. Só se dá pra pôr no teto. Dá. Tá bom. Dá pra colocar no teto. Vou tentar segurar essas daqui até o late game, então. Tentar segurar elas pro final, tá ligado? Opa. Tá, vou por cima daquele cara. Tentar segurar elas pro final. Boa. Boa. Tinha um cara atirando, não tinha não? Ah, você ganha a visão dele, véi. Massa, véi. Massa, bem massa. Não, em você ganha a visão dele, theiri. Não, em você ganha a visão dele de novo. Ou por cima. Eu não tenho nada. Tá, sim. Não tem. Semana, menos. Tem. Gente, você ganha a visão dele? Tentarでき, caro. Tentar. Tem. Tentar. Tem. Ele se vazucou, velho Tá, esse cara tá me dando trabalho Eu vou avaliar. Nossa, o cara me acertou uma bala dessa, velho Ele me deu 200 Não boto fé, mano Bom, mas mesmo assim eu acho que tá valendo, velho Acho que deu pra ver aí como é que funciona a mina Espero que você tenha gostado, não esquece de dar o seu like aí Se inscrever no nosso canal pra gente bater esse 1 milhão E bora que bora, moleque Dá o like aí, tamo junto Abraço pra você e tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri